Administrador Arlindo dos Santos Atolia Hidacneia posto administrativo Railaco semana. Arlindo relata durante o processo recolha dados família ali se recolha ficha família la iha problema tamba serviço de acusia autoridade local Sira iha posto administrativo Railaco nebe composto husisukusia no aldeia Ruanuluresensia. Iha railaco iha problema senor sebsukusira iha dados neha tamo no município iha henkata ka município si harukubadiri palasa lehera iha saide maga subsirio iha goberno sirato promete ba iha pobo sira. Tama senor sebsukusira iha hne hoto dados neha foto completo iha harukubadiri município. Iha problema va ficha iha problema va txelo. Iha ne la iha tamato agora ate agora iha kundari sebsukusira iha kundari sebsukusira iha kundari sebsukusira iha kaa o administrador posto ka halo cobransa iha tamba botatita la oteira. Iha iha 2015 sensus iha txelo kata railaco iha iha rihun ni da rihun de atusia lima nuluresensia iha 2015. Iha iha 2015. Agor iha saiba rihun ruha atusia lima nuluresensia iha total sefamilia. Iha iha total população iha bazeba atulis a sandra ados fuente dha iha iha basic rihun sanurusen lima. Arlindo Mous explica iha posto administrativo railaco. Autoridade local si da serviço hoonesto ba comunidade hotu. Tanba to horas nes dao kiha queixa hoci população conaba cobransa ilegal. Lucrecia Bakun, Dilma Suzeti, GMN. E aí Obrigado.